...a colocação a apenas três pontos da zona de rebaixamento, se... ...querendo mesmo é saber se você... ...sete. ...e fortalecendo nervos e músculos. ...e fortalecendo nervos e músculos. ...e fortalecendo nervos e músculos. ...e fortalece a plantação. E o seguinte, olha só, não sai daí não, porque tem mais Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Último episódio da temporada, domingo, excepcionalmente às 11 da noite. Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Reels da Band no próximo bloco, não é, Zeca? Pode contar Obrigada Jô, que eu fiz E foi um atropelo, gente Porque Ela tinha uma dificuldade De ligar A defesa com o meio de campo Piorou Único de powerplay Isso também faz a diferença Aí eu tô fôlei Pra trás, Luke Hill Luke Hill Aquela história, a Inglaterra tem a bola Mas quem tá levando perigo mesmo Nas finalizações é a seleção da Austrália Falando dos números do Por parte da Holanda De a pouco O primeiro foi o centro Le falta 35-yard line Paris do próximo Is sort of what defines E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ah O câncer é uma doença que vai ser fácil. Com que velocidade relaxante? Vou tentar. É famosa. Ah, então. Posso cozinhar. O que é isso? Mas na boca não funcionou. Nós devemos perdoar aqueles que nos... Mas nem todos. Mas nem... Eu prefiro enfrentar esse bando de loucos sozinha. Do que olhar nos teus olhos e saber que está pensando nela. É a marcha do Instituto Militar da Vi... Como é que não? Ah... Sei que eles vão fazer um ótimo trabalho... Poderoso. Será que alguém... Se derrotasse o Bruce Lee, viraria ao... Em busca de... Em busca de... O povo do João é... É um 31. Tem que ter a vitinha de manhã. ...enquanto tentavam expulsar a força sombria de Roland Doe, de 13 anos. Mas o que poderiam... Vamos fazer assim. É uma ajuda. Basta a gente compartilhar todos os momentos. Bem-vindo à Cidade da Alegria. Mas e agora? Em outra dimensão? Vai bater aquela saudade de quê? Você tem saudade? A saudade de... Dentro, acabou de ser equivocado. Cipa as flores e... Anteriormente. Comida é logo antes que a Dona Jo volte de viagem. Ei, só que eu tava com sorte. Mulha casada que... Mas eu senti isso depois de conversar com o Barry. Porque ele é um cara maravilhoso. Ele é... ...around town, meeting the people. Tuari, nanda so. Socorro! Não, você não... Enche cada canto da vida. Com o seu canto... Vai ele... Enfim, a cidade... Autoridades! Eu tô... Usem a hashtag... Jogando... 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 A bola... A bola... Autossuficientes, mas também... Entra... Tipo... Jogando... 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 Até a docente colocaram... Amigo, você não perdeu o Abzai. Tudo foi só um mal-entendido. Daqui a pouco ela esquece disso tudo. Aconteceu alguma coisa que ela não quer montar. Eu não sei como vocês conseguem ficar a viagem... O Ministério das Relações Exteriores afirma que o país repudia o terrorismo em todas as suas formas e manifestações. Quem tinha... Na verdade, ele não devia chamar a dança do ventre, né? Porque tem que ser mais... Pior que... É... Quando era solteiro, eu fui terrível. Ah, do jeito que você é feio, né? Era difícil, né? Nossa, eu fui... Eu fui terrível. Eu fui terrível. Ai... Nossa senhora... A primeira... Quando eu conheci... Gustavo... Você começa a imaginar... Um histórico... Ainda bem que ele não fez uma piada. Atenção, podia ser pior que uma pessoa... Onde está a sua irmã? Eu tô aqui! O Vitória é o líder com 58... Esporte... O Vitória é o líder com 58... Ficou o asperuzidif... Ficou o asperuzidif... Ficou o asperuzidif... Em cada sermão e oração em toda a igreja, templo e mesquita, tudo isso é necessário. Não se metam com o... Banho de pato. Faz toda a diferença. Por que deixar as coisas boas para depois? Hehehehe, eeeeh. You're on the system now, and you leave when I say you leave. Now it's time to fucking go. Ah, hey, I'm me. Ahhhh. Ahhhhh. Gater, joga! Nós vamos morrer! Meu nome é Nora. Meu nome é Nora. Eu te vi nos testes. Você é bom. Eu estava muito nervoso. Mas eu queria muito o papel. Eu não acredito que consegui o papel principal. Desculpa. Presta atenção. Então acha que o Cliff é o principal? Durga. Durga Square. A praça de Durga. E o que mais chama a atenção da gente aqui são as pombas. Além dos templos lindos que a gente vê por aqui. Mas é impressionante a quantidade de pombas que param nesse lugar. Rebocadores de South Beach. O propósito do treinamento não é... O reto para aprender inglês, onde tu decidas. Aqui encontrarás todo o relacionado a esta temporada. Nas... Momentos que mais... Mais... O Washington... Atenção. Em agosto, não é previsto tanto indenização, como também tem... ...do SVT. Ele se... ...frente... ...força... ...de casa, né? Joga sujo, e no final a saudade vai te lembrar que não vale... Quando as pessoas acreditam em você, você tem confiança. ...a clube a enfrentar... ...a clube a enfrentar... ...a clube a enfrentar... ...o brasileira... ...vão vender, vocês vão administrar... ...e reconstrução. ...toda a programação... ...TV Globo fora... ...de graça... ...pra se conectar... ...assistir à TV Globo... ...muito fácil, olha só. ...pelo celular... ...accessar sua loja... ...agora... ...agora habilite o localizador para assistir... ...e faz seu... ...o... ...missar... ...missar... ...geralds? ...e estar lejos por isso da explicação do Paraguai. Um cruce aí com o Leo? Não, 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 não... ...cosas... ...cosas do partido nada mais. Porque... ...hay uma imagem aí que... ...sí, não... ...estuve... ...cê tá. ...graça a Deus cê tá bem... ...adíamos. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?